Trilha! 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 Chegamos! Perdidos! Para quem não conhece, esse aqui é um dos picos do mountain bike de Nova Lima, né Braninho? Vamos lá! Mostra aí seu modelito de poeira, velho! Música 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 Está aqui ó, freio XTR Trocador XTR Cubo XTR Cassete E câmbio XTR também Ô, maluco! E aí, velho! E aí, velho! Já tá aprontando tudo? Tô esperando você, Joselito! Cadê o gato, velho? Cadê o gato? Você tá dormindo, coitado! Música E aí, gatinho! Música 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 Olha o gato! Essa é a Piqui, galera, ó! Mascote! E aí, gato! E aí, galera! Tamo tentando chegar na perdidas! Mas que tamo perto, né? Porra, velho! Só subiu aqui, galera! Por enquanto! Agora entendi por que os mineiros pedalam pra caramba! O cara sai de casa... É uma puta ladeira, Brenninho! Isso aí era bom pra fazer os piores, velho! Credo! Tô empenado! Tô empenado! Às 5h da manhã, apenas subindo e descendo aquela parede! Ah, você é louco! Tô empenado já! Tela peça tem poucaí, gente! Tchau, tchau. Tchau. Essa área, ela mata, né? Tudo isso aqui. E é grande, velho. Isso é beira de rio. Não pode construir desde sempre. Por isso que lá em cima tem árvore. Pode ver. Aqui embaixo sempre foi preservado. App, né? App. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri